E aí rapaziada, chegamos uma vez aí, ó, pesqueiro aí do nosso amigo aí, lemão, tá o Rubens, dá um alô pra rapaziada aí, ó. E aí, beleza rapaziada, aqui no pesqueiro Palmeiras, aqui no bairro Palmeiras, final da Avenida 13, domingo ainda tem peça esportiva aí, ó, almoço, saldo, sério por quilo, segunda-feira até as 10 da noite, pescaria esportiva, fica à vontade de conhecer nós aí, tem umas porções bem deliciosas pra vocês comerem aí, beleza? Top, top. Peixe aí, tem 10 tipos de peixe aí, tem pintado, matrichão, dourado, pacu, traíra, tilápia, cachapira. Top, top. Aí fica aí à vontade pra conhecer nós aí, beleza? Que mereço daqui, que é a final da Avenida 13, no bairro Palmeiras. Mandar um alô também, pescaria e diversão, pescaria eu e ela, um salve aí pras lojas aí, pra viva melhor, fechou? Fechou, vamos lá, vamos lá, vamos pegar um peixe ali, falou! Aí, acabou de falar que não pegou, ó, na carretilha, ó. Olha o Arthur aí, rapaziada, ó. Vamos chegar no pesqueiro aqui, ó, Palmeiras. O Arthur já tá aí na atividade, ó. Olha a varinha de quem que é. Varinha Matadeira da Geisiana, ó. Comigo é só alegria, nesta pescaria vamos viajar. Certo! Quero ver o douradão saltando, piapara puxando. Vida boa é pescar. Pode ser de barranco, canoa, poito na lagoa. Bem longe da cidade. Contemplando a mãe natureza, com suas belezas, em lindas paisagens. Levanta, gordinho. De pescador te convido, vem junto comigo. Uma felicidade. Aventura em muita pescaria, herança que dei do coração. Grande, Arthur! Olha o Arthur aí, rapaziada. Tambinha. Ajuda ele aí, Henrique. Filho, sai dessa casinha aí, ó. Pera aí pra mim, ó. Pera aí pra mim. Pera aí pra mim. Estou indo rumo ao paraíso, a diversidade está nesse lugar. A tua vida. Pera aí pra mim, a história está na memória. Oi, ó o Jóia. O nome dele é Arthur. Três pés de música no Fantástico, hein? Ha, ha. É. Três pés de música no Fantástico, Arthur? Aí, rapaziada. Pintadinho aí. Molecão. Arthur. Ó, você pega ele assim, ó. Pega ele pelo rabo e a mão aqui atrás. Entendeu? Oi? Pescaria e diversão. Sempre. Diversão garantida sempre. Show. Fala, rapaziada. Finalizando mais um vídeo aqui no Pesqueiro Palmeiras. Passamos uma horinha aí. Logo, logo. Logo, logo nós estamos aí no Rio, hein? Primeiro de março. Primeiro de março a pesca abre e nós já estamos no Rio, hein? A gente tem um vídeo bom aí pra vocês aí. Dá um tempinho de pesqueiro, né? Hoje não saiu muito peixe não. Só o Arthurzinho pegou aí uns aí. E... Não ficou muito não. Mas... Tá tarde já. Ficamos uma horinha. Tá bom. É isso aí, rapaziada. Bora lá, ó. Quando chegar os mil inscritos no canal aí eu vou estar sorteando uma camiseta dessa do gordinho. Top, hein? Ó. E tem a Iggy aí, ó. Qual é o endereço da Iggy? É, na rua 14, em frente ao Enxuto, Rio Claro, Iggy Piscina. É isso aí, rapaziada. Loja Viva Melhor também, produtos terapêuticos. Vou deixar o telefone da Iggy e vou deixar o telefone da Viva Melhor aí na descrição do vídeo. E deixar o canal do Eric, Pescaria e Ela e do Cigano também na descrição aí. Canal top, hein? É isso aí, rapaziada. Tchau, brigado! Falou! Tchau, brigado!